Foi no baile de favela que tudo aconteceu Fui duvidar do novinho, mas olha no que deu Ele me arrastou pra teta e eu fiquei à vontade Fui tirando a roupa toda e começou a sacanagem E aí DJ Blakes, lança as pura porra, só manda ela um original Novinho, eu nunca vi ninguém fodendo como tu Assim eu vou me acabar no seu peru Pensou que eu era moça, mas sentei com força Fiquei à vontade na rolar Novinho, eu nunca vi ninguém fodendo como tu Assim eu vou me acabar no seu peru Pensou que eu era moça, mas sentei com força Fiquei à vontade na rolar Pra mulher eu vou mandar sequência do peru lá dentro Pau lá fora, pau lá dentro Pau lá fora, pau lá dentro Novinho Pau lá fora, pau lá dentro Pau lá fora, pau lá dentro Eu nunca vi ninguém fodendo como tu Pau lá fora, pau lá dentro Pau lá fora, pau lá dentro Pau lá fora, pau lá dentro Desse jeito, vai! E aí DJ Blakes, lança as pura porra, só manda ela um original Novinho, eu nunca vi ninguém fodendo como tu Assim eu vou me acabar no seu peru Pensou que eu era moça, mas sentei com força Fiquei à vontade na rolar Novinho, eu nunca vi ninguém fodendo como tu Assim eu vou me acabar no seu peru Eu só quero era moça, mas sentei com força Fiquei à vontade na rolar Pra mulher eu vou mandar sequência do peru lá dentro Pau lá fora, pau 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 lá dentro É moradinho, ninguém fodendo como tu Pau lá fora, pau lá dentro Pau lá fora, pau lá dentro Pau lá fora, pau lá dentro Desse jeito, vai! Pau lá fora, pau lá dentro Pau lá fora, pau lá fora, pau lá dentro A CIDADE NO BRASIL